Olá Fabiane, tudo bem contigo? Tudo bem, Tamiris. Um prazer estar aqui com você. Prazer é nosso em te receber aqui. Hoje nós vamos falar sobre, então, as pessoas... Ela deixou de atender crianças e está atendendo os adultos. E o que eu estava conversando com a Fabiane em off? Por que que chega uma certa idade, fica tão difícil de emagrecer? Eu não sei se é tanto o homem quanto a mulher, mas eu acho que a mulher é mais difícil, principalmente quando ela passa por gestação, né? Sim, com certeza, com certeza. Eu acho. Quem vai falar vai ser ela. Mas, enfim, eu acho que é isso. E esse negócio, come três em três horas, não come três em três horas. E outra coisa, eu vou falar também, porque eu sinto essa necessidade. Por que que tem hora que a gente quer tanto um doce? Precisamos comer um doce. Por que que você termina de comer um salgado, você quer um doce? Eu estou optando por fruta, né? Comer uma fruta depois, então, do salgado. Mas que dá vontade de comer um chocolate. E daí? Ah, com certeza, né? Eu acho que esse é o questionamento que eu mais escuto lá no consultório, né? Mas, assim, olha, o que eu quero te trazer é que é verdadeiro essa questão de que, com o passar da idade, nós realmente ganhamos um pouquinho de peso. Isso é fisiológico, acontece com todo mundo. Principalmente a mulher e quando entra na menopausa. Principalmente a mulher, né? E por que principalmente a mulher? Isso devido a nossa estrutura. Por nós termos uma quantidade de massa magra, ou seja, uma quantidade menor de músculo do que os homens, isso influencia muito no nosso metabolismo, que é a quantidade de calorias que a gente gasta todos os dias. Então, somos diferentes, não tem jeito. Eu acho tão interessante também isso quando eu atendo casais, né? E eles fazem uma certa competição de perda de peso, né? Então, eles dizem, ah, eu vou perder mais que você. Eu já fiz isso. Eu já fiz também. E aí, quando dá um certo tempo e eles retornam ali no consultório, o homem sempre vence, né? Eles sempre têm uma eliminação de peso maior do que as mulheres. E eu digo, não fiquem tristes, né, mulheres. É uma competição que a gente não deve entrar. Justamente porque eles têm muito mais massa magra do que nós, né? Sem contar a questão hormonal, né? Progesterona e estrógeno são hormônios diferentes, que também têm um impacto diferente no nosso gasto metabólico. Então, não dá pra competir com eles, né? E uma coisa que você disse, é interessante ali sobre depois que nós entramos na menopausa, né? Por que será que quando nós entramos na menopausa, nós acabamos acumulando um pouquinho mais de gordura? Principalmente essa gordura mais abdominal, né? Quadril. Quadril, né? Que incomoda e a mulherada. Isso também é fisiológico. Também acontece com todo mundo. Por quê? Quando nós estamos na nossa fase reprodutiva, nós estamos com uma produção hormonal muito maior. Porque o corpo entende que você vai gerar um bebezinho a qualquer momento, que você pode procriar, né? Então, tem essa questão, essa necessidade de você estar sempre produzindo hormônios. Você tem que estar ativa, né? Então, essa produção é muito mais acelerada. Porque ele diz, você precisa gerar um bebê perfeito, um bebê saudável. Então, o seu corpo tem que estar saudável. Mas quando ele não sabe quando esse bebezinho virá, então durante todo o processo da juventude, há uma liberação a seu favor de hormônios que fazem o seu gasto metabólico ser muito maior. Porém, quando a gente entra na menopausa, a gente sabe que a natureza interpreta da seguinte forma. Não vai mais ter bebê? Oh, se não vai mais procriar, por que então eu vou gastar tanta energia produzindo tantos hormônios? Já não precisa mais ser assim. Então, existe uma queda fisiológica da nossa quantidade gasta de calorias todos os dias. Então, depois dos 40 anos, a gente já tem uma redução mais ou menos de 5% naquela década. Depois dos 50, mais 5%. Então, a gente vai reduzindo. E às vezes eu também escuto assim, Tamires, olha, mas que interessante, Fabiana, quando eu tinha 30 anos e eu queria, de repente, entrar naquela roupa no final de semana, pra ir numa festa, eu fechava a boca durante a semana e eu entrava na roupa no final de semana. E hoje, eu não consigo mais ter essa velocidade de perda de peso. E é interessante que eu como, hoje, da mesma forma que eu comia quando eu tinha 30 anos. Não houve uma mudança significativa para dizer, nossa, hoje eu como muito mais, né? E por que isso acontece? Justamente porque aos 30 anos, você gastava mais calorias. Então, você comia aquele X, mas gastava. E hoje, mesmo comendo aquele mesmo X de calorias, você já não gasta mais. Então... Você vai acumulando. Acumula. Aquela frase, né, que minha vovó dizia, coma menos para viver mais, é verdadeira. A gente precisa aceitar que com o passar dos anos, a nossa necessidade, ela diminui. A gente já não precisa comer tanta energia assim mais, né? Então, o plano alimentar, ele vai mudando ao longo da nossa vida. Pra que assim, o peso se mantenha saudável e a saúde também. Então, é pra todo mundo, né? Mas pras mulheres, com certeza, precisa de uma atenção maior. Agora, é interessante também tudo isso a respeito de muitas mulheres. A gente conversa sempre, claro, com as mulheres, né? Na casal, a gente conversa, sempre sai, né? Nossa, eu preciso emagrecer. Emagrecer uns 5 quilos. Mas o negócio é o seguinte, eu emagreço, mas eu vou ficar flácida de um jeito, eu vou ter que fazer plástica depois. Daí vem a flacidez. E é verdade. Flacidez, perna, barriga, o peito, né? O rosto. Então, se você, gordinho, emagreceu, daí vem este resultado. O resultado é a flacidez, né? Sim. E esse não tem como escapar. Assim, tem como a gente diminuir a velocidade com que isso acontece, né? A gente tem uma produção natural de colágeno pelo nosso corpo, que é a proteína estrutural da nossa pele, cabelo, unhas. Então, esse colágeno é produzido por nós. E é produzido em uma quantidade muito grande. 25% das proteínas do nosso corpo estão em forma de colágeno, né? Justamente porque a nossa estrutura é muito grande. Por isso, essa produção grande. Porém, depois dos 30 anos, essa produção começa a diminuir de 1 a 2% por década. Então, mesmo que a gente não emagreça, a gente vai ter uma perda significativa de colágeno. Então, começam a aparecer as marcas de expressões, né? Sejam o pezinho de galinha, seja o bigode chinês e assim por diante. Então, nós podemos, sim, aumentar a produção de colágeno pelo nosso próprio corpo, utilizando alimentos que são precursores da produção desse colágeno dentro de nós, né? Então, precisamos reforçar que existem alimentos, né? Posso trazer alguns exemplos aqui pra você. Pode. Mas, que não tem milagres, né? A gente precisa de uma boa hidratação, né? Porque sem uma boa hidratação, a nossa pele não vai ter essa firmeza necessária. Então, precisamos de uma boa hidratação. E mudança de alguns hábitos, como, por exemplo, o sedentarismo. Isso também atrapalha na flacidez da nossa pele. E excesso de atividade física também. Então, precisa de equilíbrio. Quanto mais atividade física a gente faz, isso em excesso, é claro. A gente precisa de atividade física. O excesso produz muitos radicais livres. Esses radicais livres causam mais flacidez pra nós. Eu vi mesmo. Eu vi uma matéria muito bacana sobre isso. Isso, né? E, às vezes, as pessoas acabam não entendendo muito, né? Mas a gente precisa de equilíbrio. Outra coisa que também tem um impacto muito significativo nesta questão da nossa pele é o tabagismo, né? Pessoas que fumam, cada cigarro, só pra você ter uma noção desse dado, Tamires, cada cigarro consome do nosso corpo 25 miligramas de vitamina C. E a vitamina C é essencial para a produção do colágeno. Ele é o precursor. Sem vitamina C não tem colágeno. É por isso que as pessoas que fumam bastante têm uma pele casca de laranja. Isso. Uma pele fosca. Isso, isso mesmo. Justamente por causa disso, né? Então, vamos imaginar que eu comece agora a colocar dentro da minha alimentação somente alimentos que sejam ótimos para a produção fisiológica do colágeno. Mas eu continuo tendo hábitos de vida ruim, né? Muito ansioso, não fazendo atividade física, não me hidratando. Dorme pouco, fuma muito. Uma bebidinha de álcool também. Sim, e o não dormir tem um impacto também muito significativo, né? Então, é uma mudança de estilo de vida associado a uma alimentação saudável. Então, unindo tudo isso, sim, a gente vai mudar e chegar naquela pele que a gente deseja e que a gente busca sem essa flacidez, tá? Então, levando em consideração os alimentos que a gente deve estar colocando ali na nossa vida, lembrar que colágeno é proteína, então nós temos três aminoácidos que são mais presentes na produção desse colágeno. Então, a gente leva em consideração os alimentos fontes destes três aminoácidos, ok? Então, é a taurina, a glicina e a prolina, então vamos pular a fisiologia e vamos para as fontes alimentares, né? Então, os feijões, todos eles têm uma boa quantidade de aminoácidos, mas a gente pode dar um destaque maior para a soja. A soja, ela tem, além desses aminoácidos que te disse, a lisina, né? Ela também tem substâncias que são produtoras de colágeno natural pelo nosso corpo. Por isso que, antes de iniciarmos aqui a nossa entrevista, estávamos falando de reposição hormonal, né? E a gente acaba usando muito a soja para isso, justamente porque a soja também interfere nessa questão da pele. Então, não usar como suplemento, mas sim como alimento, né? Então, se você usar o tofu, por exemplo, ou um extrato de soja, que a gente vulgarmente chama de leite de soja, né? Também é muito importante para ter esses aminoácidos. Além disso, nós temos as castanhas, como castanha do Pará. Eu como duas todos os dias. Ótimo, um ótimo hábito maravilhoso. Na verdade, na verdade, acho que era uma só, mas é tão gostoso como duas. Mas vamos imaginar que ela era pequenininha, você pode comer duas, né? Então, castanha do Pará, nozes, castanha de caju, amêndoas, todas as nossas castanhas são fontes de ácidos graxos, que são gorduras boas, que também são precursores da produção do colágeno pela nossa pele. Além, claro, de ter vitamina E, que é um antioxidante. Então, durante o processo de emagrecimento, o processo de envelhecimento natural, nós temos muita produção de radicais livres e precisamos desses antioxidantes. E a vitamina E é um deles, né? Além disso, nós temos... Que é a maioria deficiente de ter vitamina E. Muito, muito. Infelizmente, principalmente vitamina E, né? E temos... Ah, é a vitamina E. Isso, né? As castanhas, de modo geral, geralmente as pessoas não têm esse hábito, né? E quando comem, acabam comendo de uma forma errônea também. Aquele amendoinzinho lá, com aquela casquinha em volta, né? Um amendoinzinho japonês, cheio de sódio. Ah, mas é gostoso. Então, é uma fonte, né? Não é uma fonte, assim, que deve ser a primeira escolha. Esporadicamente, por que não? Claro, a gente pode sim, mas como uma estratégia nutricional... Nunca em excesso. Tudo que em excesso faz mal. É, equilíbrio, né? Sempre o caminho do meio, né? Nunca 8 ou 80, sempre o caminho do meio. O que nós colocamos na nossa mesa todos os dias... Eu sei que já meu tempo tá acabando. O que eu coloco na mesa todos os dias? O nosso pão, o leite, o café com leite, um doce, um requeijão, sei lá. Ou nata, tem gente que gosta da manteiga. Desses alimentos, onde nós encontramos colágeno? Nesses alimentos vai ser mais na fonte proteica, né? Então, encontrar colágeno no alimento a gente não encontra. A gente encontra aminoácidos que quando ingerimos, produz colágeno dentro do nosso corpo, ok? Comer colágeno a gente só consegue se a gente utilizar suplementos, né? Existem o colágeno animal, que é o colágeno hidrolisado, em sachês, que a gente coloca em sucos, em chás, ou na própria água. Ou o orgânico vegetal, que é o agar-agar, né? E a gente encontra até em lojas de produtos naturais. E é verdade. E a gente pode fazer várias receitas, né? Existe um queijo de castanha, de caju, que a gente usa agar-agar. Então, é um queijo vegetal, riquíssimo em gorduras boas. E que tem o agar-agar, né? Uma outra situação também. Se eu tomo, vamos imaginar o sachêzinho lá. Foi recomendado pelo médico, você está tomando o seu colágeno. E se eu tomar uma gelatina todos os dias? Não é um excesso de colágeno? A gelatina é um mito, né? É um mito. É bom falar isso. Eu adoro quando as pessoas me perguntam sobre a gelatina, né? Porque se a gente for levar em consideração a quantidade de proteína biodisponível, ou seja, que o seu organismo vai conseguir absorver para transformar colágeno, não tem nem comparação na gelatina. Por isso que a gente precisa de um colágeno que ele seja hidrolisado. Então, a gelatina, infelizmente, cai por terra, né? Então, o melhor colágeno que nós temos, inclusive, hoje, ele é de tecnologia alemã. É um colágeno verissol. Ele é extremamente potente na absorção dele, né? Ai, que bom. Então, assim, a gente não usa gelatina nunca com essa mentalidade de que vai produzir colágeno, né? Muito melhor comer uma aveia. A aveia tem silício. Ah, eu amo aveia. Silício, ele é o precursor dessa produção do colágeno. Folhas verdes, porque tem muitos minerais antioxidantes e vitamina C. Frutas cítricas, porque tem vitamina C, principalmente para os fumantes, né? Que a gente comentou que o cigarro acaba espoliando essa vitamina C. E frutas que sejam vermelhas e que sejam amarelas, que são ricas em vitamina A. Então, meia xícara que eu coma por dia de frutas vermelhas ou laranjas, já vai me dar toda a vitamina A que eu necessito. Então, a gente consegue, dentro dos alimentos do dia a dia, frutas, verduras, legumes, castanhas, aveia, grãos como feijões e soja, é uma alimentação simples, relativamente barata e que faz parte do nosso dia a dia, né? Nós não precisamos florear muito, né? A gente pode fazer opções muito saudáveis e que todo mundo consegue ter acesso. Ah, então tá, né? Eu tenho tantas perguntas para fazer para ela, mas ela virá outra vez, outras vezes, e responder as nossas dúvidas. Eu vou te deixar à vontade aí para você concluir o nosso bate-papo, tá bom? Agradeço muito o convite, Tamiris. Fiquei muito feliz quando você entrou em contato comigo, porque realmente eu acredito na nutrição. O futuro da nossa saúde depende realmente do que a gente come, do que a gente absorve. Ter esse espaço aqui para falar um pouquinho sobre esse benefício me deixa muito feliz, né? Eu desejo, assim, que as pessoas, elas acreditem que sim, elas podem mudar a alimentação para ter a saúde que elas desejam. É uma escolha. Que Jesus te abençoe. Obrigada. Eu vou para o comercial e volto já já. Eu vou para o comercial e volto já. Eu vou para o comercial e volto já.